Uma nova série aqui pro canal, que vai ser esses aqui, ó Os donantes mais fracos da live do Super Xandão do canal O Coprólito, vai tá aqui o link do vídeo original na descrição Vai lá, se inscreve no canal do Coprólito Dá essa força pra gente, rapaziada E eu vou trazer pra vocês, da parte 1 até a parte 5 Então já deixa o like, dá essa moral Se você quiser também dar essa força Vire membro e ative as notificações Porque agora o homem tá um pro player, tá? Tô trazendo live quase todos os santos dos dias Se você tá vendo esse vídeo, provavelmente não tem live Mas se tiver, tá tendo, eu não sei Vai, vamos lá, rapaziada Raciocínio de que pra ser um fato precisa ter empirismo E cálculo sensível, precisa ter teste Se eu transfiro esse óculos pra terra Ah, o nome do cara Ah, meu Deus O Chandon falando uma rola lá Pra o cara mandar um transeiro com a concha de verdadeira Que a gente vive, dá problema Na madrugada, vi um movimento estranho E decidi ver Ela estava com a mão no p*** dele Acabamos fazendo um sexo a três Eu comia ela e ele macetou meu c*** Usamos muito Sou gay por isso E aí Não, pô Você é o homem que a sua família queria, seu filhada Eu posso currar-se Que? Mano, você tá louco, mano Esse cara Alguém precisa saber quem que é esse filha da p*** Esse mulher Ele consegue todo dia Ele faz isso, c*** Isso não é Não tem mais Não, irmão Já é a décima segunda da semana o cara fazendo isso Ai, Xandão Queria te agradecer aí Suas lives me fizeram virar gay, caralho Ai, foda de tudo Ah, mano Pô, rapaziada Cara, é muito bom, cara Realmente, assim Cara, eu tava na live Outros mandaram o áudio lá Eu chorei de rir Com a voz do Lula, cara Imagina esses aí, mano O que tá acontecendo aí, caralho Ele foi na onde? Meu Deus Nossa, Xandão Você comeu abacaxi e tá doce Cara, sabe o que é o mais foda? Porque eu fico imaginando Esse cara tem que Não é possível, cara Esse cara tem que se esconder, rapaziada Pra fazer um áudio desse Que não tem como E esse é o primeiro vídeo só, tá? Tem mais quatro Vou trazer cinco Tem mais, né? Não, para de gritar Minha vó tá do lado Acorda! Seia arrumado do Para de gritar Tem gente dormindo Obrigado Dormindo? Dois e meia da manhã Você vai dormir nessa Dormindo? Dormindo? Desligou o papo A parte de cima É igual o meu É igual o meu Você está triste Por não ter ninguém Tudo bem O importante é que Todo o restante das pessoas Estão felizes Por não ter você Poxa, não Poxa, não Assim, lógico Ali, lógico O cara mandou Brincando, né? Mas você tem que ajudar As pessoas, cara Aqui, ó Ele mesmo Deu uns para Apóstolos Literalmente Apóstolos Outros para Ai, tá cagado Da porra O chandão comendo O moleque Cagou uma pessoa Ou um demônio Pelo f*** Não é possível, irmão Outros para Fala super Acabei de bater Uma p*** Pensando no queijo Que forma na cabeça Da tua p*** Quando o docinal Toma banho Por seis meses Seu gostoso Me arregaça Na p*** Queijo gorgonçola Que bagulho Nossa, cara Pô, mano Que que é isso? Que que é isso Nessa f*** É louco Gente doida, cara Xandão, seu lindo Bustoso Quando que você Vai vir aqui em casa Para me segurar Com seus braços Fortes e sarados? Mano Por que que 99% dos Pô, mano Assim, rapaziada É, no Do Gamebizone Lógico Tem uns Tem uns Donate Uns áudios Maluco Aí esses aqui Acho que é só A nata Dá nata mesmo É só os doidos mesmo Os caras que não tem Você tá no meu colo P*** Para que essas p*** Imagina você Metendo no meu P*** Olha aí, mano Até seu pênis Sai leite Um leitinho bem quente E depois eu vou lá E depois eu vou lá E eu como a Jack Ô, seu filha da p*** Vai tomar banho seu morfético Arrombado Se você enxergar Numa distância absurda como essa Você precisa de um aparelho Que te permita fazer isso Segundo Você precisa que As condições atmosféricas Se você enxergar comigo E não esteja enxergar Do jeito 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 O cara tem que ser muito louco Não dá, rapaziada Que isso, cara Relaxa, rapaziada Acabou Acabou Vou trazer a parte 4 A parte 4 A parte 2 A parte 3 A parte 4 A parte 5 Tudo num vídeo só, tá? Fica tranquilo Deixa eu deixar o like A parte 2 Lele Como você tá, meu lindo? Hoje vou pedir pizza gostosinha Que você ama pra gente comer hoje Lele O seu masto dentro de mim Preciso de você hoje Meu desejo por você Só vem aumentando Nesses últimos dias Beijo Ai, caralho Cara, você é um corno Eu estava muito bem Enquanto meus 21 anos Sendo vagabundo Você me fez arrumar um emprego E agora me sinto um escravo Um lixo Você é uma fraude Ganhando a vida À custa do suor Dos outros Ai, isso, cara Poxa, não Eu não vou falar isso não Eu não vou mentir pra vocês não Meu sonho não é ganhar a vida No suor dos outros Mas Não, não é assim Meu sonho é virar um Um youtuber Barra streamer Não popular Mas que pelo menos Ganha alguma coisa, né? Porque por enquanto Eu tô ganhando Mas não é muito Porque eu tô ganhando Eu tô me complicando Mas eu tô ganhando Pra pagar Você se... Ah Poxa, seu merda Seu puro Vai me comer do jeitinho Que eu gosto É o DS de novo Aí você gosta Um bota ou outro Tira Um bota ou outro Tira Você vê como é que... Oi, filho Como é que você tá? Tudo certo? Isso aqui é o Enzo Aqui, ó Meu sobrinho O bota ou outro Alexandre, o rei da confanação Mandou cinco reais Oi, Xandinho Queria falar um negócio Pra te ver nesse seu ouvidinho gostoso Já almoçou? Xandinho, queria uma dica sua Uma mina me chamou Pra uma suruma Mas ela é indo O cara tá falando Que o sobrinho dele O cara tá mandando Baguio de suruma Vai participar E só vai ter homem Devoir Eu vou desligar aqui Eu vou lá brincar com o senhor Um pouco Tá bom? Onde tá? O que é isso? Eu não sei Boa tarde, Xandinho Nós teremos aquele dia aqui Ai, Xandão 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 Não é possível Que o senhor Tô ouvindo Liga não Eles vão problemar Ai, eu quero ver Você vai virar o alfa, tá? Você vai ser o oposto Disso aí Não precisa ficar assim, não Essa cara de assustada, não É assim, man É assim A humanidade sucumbiu Xandão Fiz amor Com uma menina Muito linda e legal Só que na casa dela Eu tinha visto A foto de um homem Eu pensei que era O namorado dela Mas quando eu perguntei Ela disse que ela Era antes da cirurgia E agora, Xandão Será que sou gay? Oi, chat Oi, Xandão Eu gosto muito Das suas lives Elas alegram muito Minhas manhãs Beijos E feliz dia dos namorados Mua É só Xandão Pariu, mano É Senta no câmbio do Monzo Sonhei que você me dava de mamar Aquele whey gostoso da Grout Passava pasta de amendo Introteco pelo meu corpo Fazíamos aquele peito de frango Brilhado pro almoço Depois você carinhosamente Beijava a minha nuca Que tesão Os caras são nojentos Pra caramba Isso é que, mano Bonito, né Douglas Alexandre De BM do ano Apartamento novinho Cadeira gamer Fonezinho da Apple Pc de fichal Só não esquece Que o facto do salário Veio ouro bonitinho Seu merda Vai ser recompensa Seu merda Que você paga o que Seu merda Seu excremento Tá pagando porra nenhuma Você nem ganha salário Como é que você paga salário Com os outros caras Seu excremento Xandão é louco, cara Sinto lentinho Na estata de eucalipto Mandou 5 reais Ah, esses caras Esses nomes é o melhor, cara Esses caras Têm uma criatividade, cara Não dá, rapaziada Esse cara é muito bom, velho Completamente corrompido Nos primeiros mais ainda O cara sai final de semana Pro baile funk Que quer falar De caminho de campeão Falando em campeão Vou banhar esse seu campeonato De pupunha No próximo dia 15 E você, Xandão Para e baixo Que ninguém é surdo Mara, esse moleque Luzamento mentiroso, velho Quem pode PPRD, ô seu merda Mais cedo Olha aí O que é isso? Não, peraí Assim, não sei Aqui deve ser Não deve estar passando nada Mas ele escuta Tanto aqui quanto aqui Ou eu estou ficando louco? Bistecone, coimiteiro Com 10 quilogramas Ó, Gamebizone Deixa eu ver a foto Da comunidade do seu canal Pera aí Aqui quem fala é o Bistecone E estou te... Ó, Gamebizone Ele divulgou o Gamebizone, cara Te desafiando a sair Dois minutos comigo na mão Eu com minha mão esquelética Te como na porrada Seu tomador de bomba Seu lixo E o... E o... E a... E a... E a... E o toco com o dedo do Xandir Ô Bistecone Quando você tiver estrutura masculina Suficiente pra virar homem A gente começa Quando você não for Uma legítima geladena Fica na sua Salve, Xandir Coitado, Bistecone O Bistecone é da hora Será debitado o seu cartão Xandão R$4.600 O pacote Gogoboy Master No Gogoboy Melado Na Avenida Paulista 289 Tá bom, Xandão? Não, a gente O goleiro está bravo Você usou todos eles E eles ainda quer... Ai, meu Deus Ai, que cara Filha da puta Seu merda Problema, né Porque Hoje em dia As pessoas são Não presta atenção No conteúdo Do que você está falando Vai Xandir Fala, as edades Isso soca No meu cara Atorio Aina É um sob capa No anus Ai, que cara idiota, mano Não dá, rapaziada Quê? Quê? Malone Ah, rapaziada Tá acabando Eu vou trazer a parte Eu quero que vocês façam o seguinte Já deixem o like Se você atingiu até aqui Ative as notificações Porque tem live Você está ligado? Eu estou zerando o Cuphead O que eu prefiro? Não vou na sua casa Arrombar sua porta Tropeçar no piso Sujou tudo o meu saco Aqui, ó Que isso, cara? Caralho Xandão, que isso, cara? Like dado E bora pra parte 3 Parte 3, rapaziada Eu estou triste Minha namorada Terminou comigo Ai, porque ela falou Que eu broxo Quando ela está menstruada Eu faço menstruação Na cara dela E grito Sinta Nossa senhora Meu Deus do céu Irmão, é a 200 por hora Toda hora Xandão, agradecer aqui Sua live aqui Eu estou passando mal No... Em busca da verdade E queria mandar aquele Feliz dia do namorado Para o amor da minha vida André 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 Deide Costa Mandou 5 reais Fala super Essa camisa de pescaria Ni Esta pegando bem na vara Beijo na bunda Arte segunda É de pescar De pescar piranha Sua mãe lá no lago Seu filho da puta Pera Xandão E aí Tamo aqui na escola Com os parças aqui Tamo estudando sobre terraplanismo Estão todos os professores aqui Deixa eu te perguntar Xandão Se a gravidade não existe Por que seus peitinhos balançam Quando você corre Vai Xandão Vai Xandão Vai Xandão Esse moleque é doido R$2 Manda doblé Blicar o super marçal Pois é Xandão Manda doblé Agora responde Nessa ponto 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 Tu tá num barco Com seu cachorro Chamado na bunda Meu Deus O barco afundou O que você faz? Enxande Leva na bunda Ou deixa na bunda Se xingar E se grite Porque na bunda Fica Se fica quieto Aqui na bunda Aaaaaaah Sua mãe Aaaaaaah Sua mãe Ele é tipo aquele adolescente Isso aqui é a live do zero foco né Bonito Filha da puta Você tá maluco Seu ladrão Seu bandido Você é um bandido rapaz Você é um bandido Seu afiliado do PT Seu bandido Cala a boca Afiliado do PT Pesce 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 Obrigado por Nos emitir o som Da sua Da bordinha Da sua mamãe Quando pisca Xand, sábado sonhei com você A gente estava dormindo juntinhos E eu fiquei com medo no meio da noite Então você me pegou em seus braços Fortes e grandes e me abraçou E disse que ia me proteger de todos os males E fiquei tão calmo e dormi gostosinho E dormi gostosinho Os caras ainda falam Ah rapaz, não tem como não, rapaz, não tem como Eu quero tudo isso, rapaz Comedor de casados mandou 5 reais Casados? Xandão, você é um cara muito bom Aprendi muita coisa com você Uma delas é pegar casada Sabe fazer gostoso e gasta menos Obrigado, Xandão Por que gastar menos? Se nem a solteira quer saber de você, você imagina a casada Bom dia, Xande Seguindo os ensinamentos do pai Pé no criador Academia pocando, pegando na barra Já falei que eu gosto de pegar na barra E eu queria saber se você pode enfiar a barra No meu cu, Xandão Caralho Caralho O cara falando Isso, conseguiu andar na rua, cara E essa roupa aí tá indo pro Pantanal caçar cobra Tô indo pro Pantanal ver se eu acho Sua mãe lá O rinoceronte branco Mais raro das espécies Sobrou só um no mundo Salve, super Estou trilhando o caminho da verdade Comecei a me exercitar para ter o chave de campeão Poderia me passar um treino legal de crossfit? Estou fazendo dieta sem guter Então seja frango pra sempre E morra menor do que nunca Se aposta Não vai ter nem caixão pra te colocar Vão te jogar lá embaixo da terra e enterrar Seu benda A respeito de um determinado assunto Se está acontecendo, tá errado Basta o Josi chorando na tora Mandou cinco reais Para de falar que a terra é plana O que você quer é esta mole É, a teta balangando da sua avó Não é possível, ele perde ali Porque eu estou usando os familiares Mas é errado, cara Tá assim, ó O sul do Xandão mandou cinco reais Basta você parar de bater punheta Faz um coite de cabelo de homem E se comporta como homem, caralho Essa aí é bra... Ô, caralho Ô, merda Você lançou o bagulho bra pra caralho Esse chat ultimamente está muito baitola Muito frango Muitos machos alfas com caráter desviado Cadê sua dominância super? Mostre a eles quem manda nessa merda Manda doble Último herói da terra Tamo junto, irmão Quem manda doble é viado Ah, que caramba Nossa, mano Isso vai ser socado no cotas Se eu cozinhar assim, ó Imagina isso aqui Passando no seu frio Você tá vendo essa porra? Não passa Aí vai passar assim, ó Seu pai de calcinha e sua mãe de cueca Mandou cinco reais e um centavo Super reage a esse vídeo e vê os comentários Vai tomando seu gostoso E manda doble e super sergi um piroca agora Caralho Verda Relaxa, rapaziada Vamos pra parte quatro Parte quatro Fica tranquilo, deixa o like Parte quatro, rapaziada Que ela disse que vai levar o grupo de amigos dela Então ela não te chamou pra sair Ela chamou você e o grupo dela Eu tô pensando em ir com a camisa do Naruto Vai, vai, vai Quanto antes você tomar o porra, melhor Se você sofre dele Eu queria parar de gritar Entrando no The Ring logo E por que que eu vou valorizar o que um carinha com foto de gatinho tá falando? Quando eu tiver falando Cala a boca, seu merda A luz é minha nessa porra A luz é minha nessa porra Você não vai ganhar essa porra Seu merda Cala a boca nessa porra Não sei quem é mais luxo É o cara do chat do chão chão não É o bluesão, não é? Desiste, mano Ela não quer ninguém que seja você Os outros ninguém sim, ela quer Então já esquece essa porra Olha o nome do cara, mano Isso é louco Xandão, sou casado, 13 anos Minha mulher está querendo apimentar a relação E comprou um cintaralho Deixei ela enfiar na minha máquina de churros e gostei E agora quero largar ele pra ficar com homens peludos e de penis finos Oh, meu Deus Ou seja A mulher era um demônio enviado do inferno pra sucumbir sua vida E ela conseguiu Confiança na pessoa Que você vai conversando, é normal Xandão, senta, rebolando, sobe glúcia A mulher que tá errada O cara que decidiu coisar o caneco É a mulher que tá errada É, faz sentido Porque, é Dos cinco reais Oh, esse não amei Oh, meu gostoso urubu do Pix Como eu gosto desses seus músculos grandes Me dá até vontade de pater uma Aí, Xandinho Você gosta, né? Seu ne... E aí, Xandão, tudo bem, cara Eu faço parte de uma ONG aqui do Rio de Janeiro Foi por isso Tá com um projeto esse mês Pra ajudar as famílias carentes, né, cara E como você faz um projeto muito legal aí no YouTube Eu queria convidar você a judiar do pai, Xandão Vem, judiar, Xandão Olha isso, irmão Eu sou um arrombado Eu sou o cara mais arrombado do mundo Eu tenho a bunda arrombada de tanto dada Estou com a bunda comida Caramba, verdade Eu tenho a bunda violentada Tenho a bunda rasgada Que isso, cara? Eu tenho a bunda comida Por dois mil e cinquenta homens diferentes Caramba, irmão Mas você é foda demais Guilherme senta na pá da turbina eólica Mandou cinco reais Xand, aqui está os cinco reais Que apostamos pra você rebolar bonito Na balada no domingo Boa lá, isso pra você Tamo junto, irmão Fazer sua mãe lá no camarote Sentar no estômago Salve, Xandão Estou muito feliz Porque perdi a virgindade É realmente muito bom Mas só tenho uma dúvida O cu demora a parar de doer Eu não sei Espere uma semana Eu não faço essas coisas não Daí você fala pra gente Por que você falou pra esperar uma semana? Estou indo para a academia Hoje, mas estou achando estranho Que toda vez que vou para a academia O professor pede para eu ir no banheiro Com ele e a Ilis O alerto tem do que cinco vezes por semana Nossa, olha que é o cara Estou sendo desvirtuado na academia Caralho Eu vou tomar um pré-treino Que esse moleque é muito burro Eu preciso aumentar a minha energia Para suportar uma desgraça dessa Para de gritar que tem gente dormindo ainda Seu merda Achando que a vida é um morango Igual a cabeçona do meu pinto Que você chupou Bela pinto do cacete Tudo de fatiar mandioca Não, porque Para o país ser independente Financeiramente falando Ele não pode ter a moeda Da lastrada e outra mão Eu quero dizer que a cacete é muito boa Ai, cachorro Essa é antiga, hein? Você está maluco Louco eu conheço Que isso? Que? O cara mandou o exorcismo da mãe dele ao vivo Filha da puta Olha ele, é esse É ele de novo Que porra é esse, irmão? Porra Cacete, irmão Puta merda de irambu, cara Ele fica lá O cara fica preparado ali esperando essa porra Como pode, irmão Olha esse braço do super Caraca, que é isso, porra Olha essa merda Caraca, irmão, que é isso Super Santana, ele é doido Porra, eu olho pro lado, me espalha Como é que ele fala Ah Sacanagem Se eu quiser essa porra, eu vou ignorar mesmo Vou ignorar mesmo, só fala bosta Ai, Xandão Ai, Xandão Ai, Xandão Caramba Isso aqui, né Xandão, estou querendo ficar com uma menina Mas o único problema Ó, siga o olho O que eu faço para a nossa amizade não acabar Aquele ensinamento de Alfa e manda doble Tamo junto, irmão Toma o dubbo aí Se ela te ver como amigo Ela te ver como uma menininha Mas não faz ideia Falou pra você dos sentimentos dela por outro Mas isso é bom porque você aprende, molecote Fica tranquilo Assim Não, fica aqui Olha isso Olha esse cara Olha esse cara, pô Esse cara é doido É ela, tá que tá ruim Não é aqui, não Xandão Ouvi seus conselhos sobre Bitcoin Vendi a casa da minha avó Agora ela mora na rua Falei pra ela que ia ser bom pra nós Comprei tudo pela Nubank Você é um burro NÃO Eu tava quase falando que você fez certo, pô Vai ser que me manda a véi pra rua Não, tá errado isso aí, cara Não, tá errado isso aí João desce corrompido Sobe convertido Mandando por reais João desce corrompido Fala super voo civil A aprovação da maconha 40 gramas por vagabundo Vou largar as dublagens Sentar eróticas Para vender baseado Se o chat quiser ouvir a última vez Minha dublagem Então salve uma pra sim dois Pra não aproveitar Que estou com o subplacismo Ninguém vai ouvir nada Ninguém vai ouvir nada Sucumbido patérico Ô, 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 ô Desgraçado Desgraçado é você, sua bosta Se foda Você mandou essa pora Mas você tem que esperar Chegar a sua vez Ninguém tá interessado em saber O que você tá falando Deixa eu dar o like aqui Não acabou A falta parte 5 Parte 5 No microfone do ratinho Mandou 5 reais Salve super Me ajuda Ontem eu peguei a menina Que eu conheci no Tinder E que eu gostava dando Pro meu melhor amigo Quando fui falar com ela Ela disse que nunca gostou de mim E que só conversava comigo Porque ela não tinha NGN pra conversar Caralho Aí, aí, às vezes acontece Aí quando acontece atentado Não, atentado não É tragédia aí, né? Nossa, oista... Mentira, é essa menina Que fez isso aí Mas cara Isso... Você vai se tornar um homem Diferente, cara Você vai se tornar um homem Um alfa Então... Eu agradeço Não, eu tô brincando, rapaz Nesse banco de alfa Mas agora, pelo menos Você aprendeu Você não vai mais Corre um imbecil correndo atrás, entendeu? Essa é a ela Primeira verdade que ela contou pra você Já vai tomando aí, já Fala, Xandrão Tô aqui na escola com os parceiros Tava me perguntando aqui Será que essa bebida Você comprou com o dinheiro das veias Que você comeu? Ai, Xandrão! Ai, Xandrão! Caraca Vocês estão chegando perto da verdade demais Que ela é a boca Rapaziada, só... Olha o nome do cara Só... Os nomes é os melhores, cara Fica no like na live aí, rapaziada Fala pra Neymar mostrar a calcinha Com as bolas deles Para de ser idiota Tureymar já tem a vida ganha Você não tem porcaria nenhuma A seleção brasileira é uma piada Todo mundo fala isso Fala em seleção Seleção é uma seleção Brasileira Feminina E só na final das Olimpíadas, tá? Metade do time é o do Corinthians Fica com o André, essa porra Xandão, se Deus sai corrente Super, dá pra emagrecer só comendo doce? Pois meu tio emagreceu 30 quilos só comendo doce Ele tem a diabetes aí, cortaram as pernas dele fo... Filha da rocha Que maluco, filha da rocha Comedor de casados mandou 5 reais Xandão, fui em busca da verdade e achei ela Hum Como mulher casa há cinco anos Eu descobri que comendo mulher casada E mandando pro marido Estou ajudando ele a se separar de uma mulher que não o merece Estou fazendo certo Rapaz Rapaziada Não, tô brincando Quando você chegar no Xeol Você vai ver o tanto de coisa certa que você fez Buro pra caralho Ô Xandão, caralho Puta que pariu, meu irmão Você tá vendo esse cabelo de açaí Falando aí, caralho Puta que pariu Ô, vou falar pra você Tira, tira, caralho Tira, meu irmão E aí, caralho Meu nome é Super Xandão Mais conhecida como Xandete Que mora na rua 27, anda de chevette Chupa chiclete, abre uma ponchete Tira uma gilete e corta todas essas bichinhas De leste a oeste Caramba, hein Já pode ir na batalha de rima Passar vergonha, irmão Xandão, a menina que eu mais me amava Me traiu Porra, Mike, mas você não sabe nem escrever, irmão Você traiu a língua portuguesa Você quer traição pior do que essa? Trair a própria língua Que porra, era um cara O cara não tem identificação nenhuma, irmão Sou muito teu fã e sigo seus ensinamentos O cara não sabe escrever nada, cara Que porra é essa, irmão? Alexandre com abstinência de Pix Mandou cinco reais Salve superioridade Esse way é da growth Meu pau na sua mão Filha da puta E vai tomando Caralho Bom dia, Xandão, tudo bem? Estou entrando em contato pelo LivePix Porque você não responde a nossa equipe no WhatsApp Sobre a sua inscrição no campeonato de punhetinha Aqui de São Paulo Do time punhetas oficial profanado Que porra de crime é esse que vocês estão criando? Eu nem estou sabendo E aí, Xandão Eu sou o Arthur Lembra de mim? Ai, Xandão Ah, ô, mano, olha aí Sou o Arthur Pelo amor de Deus Ai, meu Deus, seu polão Vai se foda Que que é isso? Dá celular pra criança Olha isso 10 anos, irmão Seu polão Esse cara é muito trouxa Meu filho, era criança Eu fui falar, é sacanagem Nossa senhora O que é isso, cara? Eita o bigode Meu Deus Vocês acham Eu não vou falar mais Essas músicas de hoje em dia, rapaziada Não que Ah Tá O que era mais novo? Sak Ведь Tudo aprendizado Eu já puro trabalho funk, essas coisas, tudo, mas hoje, tudo se aprende na vida. Hoje eu não vou mais. Então que eu seja um velho. Sou lixo, 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 sou lixo. Sou a mãe. Gabriel mandou 10 reais. Ô, cara. Não, vi na internet que você fala verdades para betas que nem eu. Estou sofrendo por uma menina que me bloqueou em tudo e não quer mais ter contato algum comigo. O que eu faço? Vira homem, arruma um serviço e vai estudar sobre Bitcoin. Chega, porra. Você quer ser o quê, irmão? O que você quer? Quando você mentaliza sua vida daqui 10 anos, você pensa o quê? Em você bater uma no quarto esperando sua mãe levar o café da manhã, o torresmo com top? Ou você vai ser o cara que vai estar, porra, com um carro da hora? Olha o áudio. Pô, ele é ganho, porra, com o bração! Piados do Súper Xandão mandou 5 reais. Súper, porque os Estados Unidos têm poucas chances de ganharmos xadrez, porque já perderam as duas torres. Ai. Ai, que piada. Meu Deus! Ai, Xandão, eu quero pedir desculpa porque eu te fiz morrer, tá ligado? É, eu queria te pedir desculpa, mas eu te encontro... De dar uma puta morfete pra eu saber que pega uma porrada! Você não tem vaco com ela! Vou meter tudo na minha bunda, meu Deus do sapato! Ai, cara. Estreira Pica no asfalto mandou 5 reais. O nome dos caras! Xandinho, fiz uma bofeta artificial pra bater pupunha em casa. Eu uso uva de borracha, daquelas de fazer faxina. Ontem bati tanto com ela que arranquei Sandy do Quirulito. Sou Betta por isso. Não. Manda doble. Você tá maluco, machão demais, mano. Oi de novo, Xandão, seu lindo totozinho. Jackson aqui na voz novamente. Eu só queria te dizer que eu... Sai daqui, Maicon lazarento morfético. Arregaça o pai, Xandão. Arregaça, vai. Arrebenta o seu Betinha, vai, Xandão. Com força, caralho. Isso. Isso. Tamo junto, rapaziada. Bora pra mais um dia. Porra, tudo nosso. Caralho! O cara... Caralho! Já começa, cara. Caralho, irmão! Porra! O que é isso? O cara é o bolso! Porra! 24 semanas nessa porra! Caralho! O que é isso, irmão? O cara não espera dois minutos de live! Ó, aquele bicho lá do vento é muito roubado, velho. Aí, ó, pra você aprender, os mais velhos, irmãos e a avó dos outros, tem a mãe dos outros, viu? Falado! O que você achou dele aqui, ó? Ele é esse aqui. Ele é bonito, só que ele tá muito velho pra mamar. Então, vou começar a ser usado pra ela. Mano, eu não sei isso, né? Mano, é mentira isso. Sério mesmo, é mentira. Ô, irmão, você tá zoando. Tem umas vóquias zoeiras afim dessa, não, vi. Aí você vai ter que... Você vai ter que falar pro seu pai e criar uma conta na corretora pra você. Hoje tem... Pancada no útero. Só que não, é no meu c... Olha esse cara, olha que maluco louco! Olha aí, cara. Tá de boa, ninguém quer ir com você, não. Vai fumar. Quando eu vou ficar, rapaz! Não tem conversa. E aí, faz o momento, por isso, eu não sei. Não, lembrando que não é só Brasil, né, seu Certo. Nós estamos com os caminhões do Brasil inteiro, rapaz. Você pega, vai no tanque lá de lavar roupa, detergente, que nem macho, irmão. Água gelada, trincando. Jogou um detergente... Três tapas na cara, ele tá pronto, irmão. Vira a linha essa porra. Nós dá o cu, porra! Ai, vai, Xandão. Ai, Xandão. Acabou. Ai, vai, Xandinho. Vai. Ai. Entende por que essas mulheres estão falando que dariam conta sem os homens? Quem? Que mulher hoje em dia que quer andar com isso daí do lado? Que mulher que acha que precisa de uma desgraça dessa do lado? Me fala uma. Uma que vai achar que precisa disso aqui, porra. Acabou posição por. Olha essa cambada de inseto. Ai. Vou passar. Desgraça. Merda de férias escolásticas. Aê, Xandão. Fala isso, merda. Eu te encontro na rua, mano. O que você vai fazer, seu merda? Eu quero ver essa porra. Eu vou ver o que, seu merda. Você não vai chupar nada. Você vai tomar uma gelada no pé do queixo, seu merda. Que porra é essa? Você tá maluco, lixo? Olha o caramba. Deu bem um monte de café aqui. Calma, mano. Olha isso, mano. Vai se foda. É tudo culpa sua. Olha isso, irmão. Pô. Cacete, irmão. Rapaziada. Ó. Acabou. Acabou, sim. Trouxe a parte 1 até a parte 5, tá? Mas já me inscrevi no canal. O link do vídeo vai estar aqui na descrição. Você se inscreve nesse canal. Do Ocoprolito, rapaziada. Vai lá, se inscreve. Dá essa moral pra eles. E faz o seguinte. Deixe o like pra nós. Porque o like é uma das coisas mais importantes que você pode deixar. Ative as notificações, rapaziada. Por gentileza, ative. Porque as notificações, notifica. Aí você, sendo notificado, você sabe que a hora que tem vídeo. A hora que tem live. A hora que tem algum aviso. E lembrando, se você quiser virar membro. Membro esquisitinho e membro esquisitão. Membro esquisitinho, você tem acesso a todos os vídeos exclusivos pra membros. Toda semana tem pelo menos um. Já tem quase 40. E membro esquisitão, você tem acesso a todos os vídeos, lógico. E um aditivo, você entra no grupo do nosso zapinho. Já tem gente lá, naquela resenhada. Vocês me veem de manhã. Não me veem, né? Eu mando mensagem. Bom dia, tudo esse negócio. É assim. Então, beleza? Então é isso, rapaziada. Forte abraço, valeu e falou!